Campeonato Brasileiro da Série B na sexta-feira em Bragança, Paulista, Bragantino e Vila Nova. Bruno Lopes abriu o placar para o Vila Nova. Logo depois o Bragantino empatou com Marcos Aurélio e Rodriguinho virou 2 a 1. No segundo tempo Marcos Aurélio fez o terceiro e Juninho Quixadá fez o quarto e depois o quinto. Resultado final, Bragantino 5, Vila Nova 1. Em Recife, Esporte e Santo André empataram em 1 a 1. Wilson marcou para o Esporte e Richel empatou para o Santo André. Em Sete Lagoas e Patinga 2, Duque de Caxia 0. Alessandro fez os dois gols do jogo aos 5 minutos e aos 18 da segunda etapa. Em Campinas, Ponte Preta 0 e Casa 1. Luiz Gustavo fez um único gol do jogo. Em Taguatinga, Brasiliense 0, Náutico 1. O gol foi de Flávio aos 43 minutos da primeira etapa. Coritiba 2, Figueirense 1. Coritiba começou o arrasador. Jesse aos 10 minutos fez de cabeça. Rafinha aos 15 ampliou. O gol do Figueirense foi marcado por Reinaldo aos 38 minutos do primeiro tempo. Bahia 3, jogo histórico, Portuguesa 0. Adriano fez dois para os baianos, aos 4 e aos 25. Nem no finalzinho sacramentou a goleada. 3 a 0, Bahia, que conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro em 2011. América de Natal 5, Guaratinguetá 2. Rony Dias abriu o placar para o time da casa, aos 4 minutos de pênalti. Depois o Guaratinguetá virou com o John, que fez dois, aos 11. E aos 30 minutos do primeiro tempo, esse de cabeça. Depois só deu América de Natal. Rony Dias, ele de novo, fez mais um. Marcelo Brás, de cabeça, aos 2 do segundo tempo. Rony Dias, mais um, de cabeça. E Marcelo Brás, aos 31. Ficou assim. América de Natal 5, Guaratinguetá 2. Asa 0, Paraná 1. O gol foi de Fernando Gabriel. No finalzinho, aos 43 do segundo tempo. O gol foi de Fernando Gabriel.